Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Primeira Hora. A partir de agora eu peço licença para entrar na sua casa, para deixar você bem informado, bem informada. Informação de qualidade, claro, girando toda a região noroeste do estado. A partir de agora, eu e você, você e eu, aqui ó, no Primeira Hora. Põe meu reloginho aqui na tela, 7 horas e 30 minutos. Já põe meu galinho para cantar também, tá aí ó. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia região noroeste do estado. Vamos juntos, compromisso de levar muita informação para você. Hoje, quinta-feira, dia 24 de outubro. Hoje é dia internacional das missões. Quero mandar um abraço especial a todos os missionários aqui da Diocese de Paranavaí, que faz um trabalho maravilhoso, tá? Nosso carinho, nosso abraço a vocês aí. Tamo junto, viu? A partir de agora, prestação de serviço, informação e lógico, a sua participação, põe para mim já aqui o meu WhatsApp, para a galera aí participar, mandar sua sugestão, a sua bronca, a sua reclamação. Nós estamos aqui para atender você com muito carinho. E aqui você é bem-vindo, aqui você é bem-vinda. Manda aí a sua foto, manda aí de onde você está falando, enfim. Eu quero você em evidência aqui no Primeira Hora, tá bom? Vamos começar? Olha, a gente já começa trazendo a informação porque ontem começou o voo Paraná, voo e Paraná aqui na região noroeste do estado, aqui em Paranavaí. O aeroporto de Paranavaí começou a receber voos comerciais ontem pelo programa Voo e Paraná, o voo inaugural partiu de Curitiba às 13h30 e chegou aqui em Paranavaí por volta aí das 14h55, né? E olha, pasmem os senhores, apenas os pilotos e o deputado Tião Medeiros estavam aí no avião. A mesma aeronave decolou de Paranavaí às 5h para as 4h com retorno à Curitiba, com previsão de chegada aí às 5h sem nenhum passageiro. Para começar a operar no projeto Voo e Paraná, o aeroporto de Paranavaí aqui passou por reformas, pintura, limpeza, corte de grama. Ao todo serão 67 voos semanais ofertados pela Gol para 10 cidades do interior e Paranavaí é uma dessas contempladas, né? É o maior programa regional da empresa do país. Todas as cidades contam com a população variando entre 32 mil e 155 mil habitantes. Agora, eu vou dizer para você, né? É algo legal, é algo bacana, é algo bacana. O governo do estado trouxe esse projeto. Parabéns, governador, parabéns. A gente aplaude porque é uma ideia muito bacana. Agora, eu vou dizer para você. O morador aqui de Paranavaí que precisa ir para Curitiba, hoje, para você ter uma noção, hoje ele tem que desembolsar aí cerca de mil, mil e... mil e lá vai cacetada aí, mil e cem, para ir daqui até Curitiba e para voltar de Curitiba para Paranavaí com esse Voo e Paraná. Ou seja, é para a população, é voos comerciais mais baratos, mas, na verdade, está saindo a mesma bolhufa. Na verdade, quem necessita desse projeto, desse programa aí é só os bancários, né? O pessoal que tem dinheiro, acessibilidade, né? Porque é acessibilidade, eles dizem que é acessibilidade, né? Comercialmente para Paranavaí é viável, é legal, coloca Paranavaí na rota, é legal, é bacana, vai dar uma nova viabilidade, uma visibilidade para a cidade de Paranavaí e para a região noroeste do estado. Agora, se bem que a população está reclamando muito do valor cobrado nessas passagens aí. Gente, passagem custando R$ 800, R$ 900, isso é um absurdo! Isso é um absurdo! Aqui, o pessoal que necessita de atendimento sai daqui para Curitiba, pega um ônibus de graça, a prefeitura fornece um ônibus de graça. Agora, o cara vai gastar mais de R$ 1.000 para ir daqui a Curitiba e voltar de avião? Só porque é avião e vai mais rápido? Enfim, ele vai chegar lá do mesmo jeito. Eu acho que o governo do estado acertou em trazer o projeto, acertou em trazer o programa, só que deveria pensar na acessibilidade de quem não tem dinheiro, porque esses voos aí, do voo em Paraná, foi pensado para quem tem dinheiro, né? Para quem tem bolhufa. Se fosse uma passagem até uns R$ 200, R$ 300, eu aposto que o aeroporto de Paranavaí estaria cheio. Eu aposto que o voo inaugural lotaria o avião, né? Mas você vê aí, só o deputado Tchão Medeiros e os dois pilotos, o piloto e o copiloto, que desembarcaram aqui em Paranavaí e o avião voltou vazio. Sabe o que vai acontecer? Eu vou dar a letra aqui do que vai acontecer. Pode achar ruim comigo, pode falar o que for, eu vou dar a letra do que vai acontecer aqui em Paranavaí. Esses voos comerciais, eles vão começar a ser feitos aqui e talvez possa não ter público, possa não lotar, possa não dar lotação. E aí o que acontece? O governo do estado vai lá e ó, poda Paranavaí. Se continuar assim, é isso que vai acontecer. Passagens caras, absurdo você cobrar R$ 900, eles falam que é voo comercial, entre aspas, né? Você cobrar R$ 900 por um voo aí, tá? Que na medida do possível era pra ser barato, era pra ser pra aquelas pessoas classe B, que não tem acesso a voos comerciais, né? Da empresa Gol aí, e aí acaba, né? Saindo elas por elas, né? O que fazer? O que fazer pra melhorar? De repente pensar, repensar na tabela de preços? Seria uma forma mais viável pra você conseguir um público maior aqui em Paranavaí. Agora, em outras cidades, os voos foram lotados, pelo que eu fiquei sabendo, né? Pelo que passaram pra gente. Em outras cidades, de população maior, enfim, com maior aquisição, né? Cidades mais desenvolvidas. Foi legal. Eu volto a repetir. Daqui a pouco vai ter nego falando aí no Facebook que eu sou contra, que eu tô falando mal da cidade. Não é isso. Eu não tô falando mal do voo, do governo ter trazido pra Paranavaí esses voos. Eu tô falando da questão financeira. Será que é viável isso? Quem? Pra quem foi pensado esse voo comercial aqui? Né? A gente tem que analisar isso e tem que pensar nessas situações também. Não é só trazer pra cá e cobrar aí mil reais, dar vai cacetada. Enfim, é difícil a situação, né? Mas, Paranavaí entrou na rota, isso é legal, isso é bacana. Parabéns ao prefeito que teve lá também, junto com o deputado Tio Medeiros. Enfim, é uma iniciativa bacana? É. Mas eu acho que tem que se repensar nos preços cobrados nessas passagens, sim. Vamos seguindo. Olha, na manhã de ontem, um acidente na Avenida Paraná envolvendo três veículos, dois Corolas e um Gol. Quase acabou e um acidente maior aí, hein? De acordo com informações, o condutor desse Gol que você vai vendo, ele disse aí que o Corola Preto teria parado na sua frente, teria sinalizado e ele automaticamente parou atrás do carro para também realizar a conversão. E, quando ele parou, o carro que vinha atrás, o condutor do outro Corola que vinha atrás, ele não conseguiu parar, vinha rápido demais e acabou batendo na traseira desse Gol, deixando o veículo prensado entre os dois veículos. Olha só, você vai vendo nas imagens como é que ficou, olha a situação que ficou esse carro, hein? Esse carro aí tinha a placa de Nova Esperança, né? O condutor era de Nova Esperança, ele que estava aqui em Paranavaí. A equipe do TITRAN foi no local, realizou ali toda a sinalização da avenida, graças a Deus, ninguém ficou ferido nesse acidente, foi somente os danos materiais nos três veículos. Agora, o que chama atenção, eu falo aqui, volto a repetir, é a velocidade dos motoristas ali na Avenida Paraná, né? Nós temos um quebra-mola ali na Avenida Paraná, o pessoal não respeita, o pessoal passa rápido, quase rampa aquele quebra-mola, enfim, né? É, meu querido, você motorista que trafega pelas vias aqui de Paranavaí, tem que tomar muito cuidado, respeitar os limites de velocidade, porque senão, dá nisso aí, põe as imagens pra mim de novo, olha aí, você vai vendo, olha que imagens impressionantes, graças a Deus, nada de mais grave aconteceu com o motorista desse Gol aí, que poderia ter ficado gravemente ferido, hein? Poderia ter ficado gravemente ferido, olha só o estado em que ficou esse veículo Gol aí, graças a Deus, nada de mais grave aconteceu com ele ali na Avenida Paraná na manhã de ontem, né? Vamos falar de coisa boa, gente? Vamos falar na Capel Materiais Elétricos, olha, você que tá construindo, tá reformando, tá precisando de material elétrico aí na sua casa? Passe na Capel Materiais Elétricos, só na Capel você encontra qualidade, preço baixo, e o atendimento, gente, eu não preciso nem falar, né? O atendimento tá show de bola, mandar um abraço aqui ao Vitor Gerentão, a toda essa equipe maravilhosa da Capel Materiais Elétricos, que sempre nos atende muito bem, e aliás, quero agradecer aqui ao Vitão, né? Que comprou a ideia aqui do Primeira Hora, obrigado, viu, Vitor? Um abraço pra você, meu querido, tamo junto aí, sempre, sempre, aproveitando as promoções da Capel Materiais Elétricos, olha só que loja linda, que loja aconchegante, que loja bonita, e pra este mês de outubro, comecinho do mês de novembro, tem muitas promoções especiais pra você lá na Capel Materiais Elétricos, passa por lá, bem no centrão de Paranavaí, ali, você encontra a Capel Materiais Elétricos, e olha só o recadinho que eu tenho pra dar pra você. Na Capel Materiais Elétricos, você encontra tudo para iluminar a sua casa, de peças até decoração, para deixar a sua casa mais bonita. Uma loja ampla, moderna, e com espaço de espera para melhor atender o cliente. Sempre com bom atendimento, os melhores preços, e um estoque completo pra atender você de Paranavaí, em toda a região. Venha nos fazer uma visita. Capel Materiais Elétricos, iluminando os seus caminhos. Vamos seguindo com a informação, e olha, a polícia militar aqui de Paranavaí prendeu o autor de um furto em flagrante, e recuperou os objetos furtados. Põe pra mim a imagem, tá aí, você vai vendo a equipe da Rádio Patrulha, foi solicitada na tarde de ontem, no Jardim Antigo Aeroporto, por uma mulher de 23 anos. Ela se deparou com o indivíduo dentro do quintal da sua residência. Quando ela entrou em casa, ela notou que a porta estava arrombada, e do local foi furtado, sei que você vai vendo, o televisor e esses outros objetos. As equipes em diligências, acabaram abordando uma pessoa, com as mesmas características repassadas pela vítima. ainda em continuidade às buscas, a equipe Rotam visualizou um indivíduo conhecido no meio policial aí, que ao perceber a aproximação da viatura policial, ele acabou empreendendo fuga e correndo em direção interior da sua residência. Ele pulou muros ali, vale tudo pra fugir da polícia, né? Vale tudo. Ao ser realizada a busca no interior da casa, foi encontrado um televisor, um aparelho de som JBL e uma bolsa grande, que foram reconhecidos pela vítima como sendo os objetos levados da sua residência. A equipe, então, de apoio, tendo conhecimento que o suspeito havia se evadido, em diligências, o localizou nas proximidades e acabou encaminhando ele pra delegacia local, juntamente com os objetos apreendidos e outros objetos também aí. Olha só, você vai vendo nas imagens aí, tudo isso aí, o cara teve tempo de entrar na casa, pular o muro ali da residência e furtar tudo isso aí. É aquilo que eu digo, né? Eita, essas nossas leis, eu vou te contar uma coisa, viu? Enquanto não mudar essas nossas leis, vai continuar acontecendo isso aí, ó, furto, roubo. Você imagina você, minha senhora, você que tá me assistindo agora, você chegar na sua casa pela manhã, né? E aí você se deparar com o indivíduo no interior da sua casa. O que você faria? Eu pergunto pra você, o que você faria se você encontrasse o indivíduo no interior da sua casa ali roubando? Você sairia correndo? Você correria atrás do cara? Nesse caso, ela chamou a polícia, que é o mais correto a fazer, ela ligou pra polícia, a polícia foi na bota e tá aí, põe pra mim as imagens aí, ó. A polícia conseguiu apreender o autor do furto e também essas coisas que foram furtadas ali da residência. Cada dia mais os bandidos estão com a cara de pau maior, né? Cada dia mais eles estão entrando, estão furtando, estão roubando. Mas eu digo aqui, costumo dizer e vou dizer sempre que a polícia militar tá super preparada pra esses tipos de ação. A polícia militar vem combatendo a criminalidade efetiva aqui na nossa região. Inclusive, nós vamos trazer o comandante, vamos ver se a gente consegue trazer o comandante, uma entrevista com o comandante pra falar a respeito das ações da polícia militar aqui na região noroeste do estado que estão sendo efetivas. Tanto a polícia militar quanto a polícia civil, também a polícia rodoviária estadual, a polícia rodoviária federal, dando mais segurança à população aí, aos cidadãos de bens, nas BRs e também nas PRs em todo o Paraná e em todo o Brasil. É isso aí, né? Eu acho que mais policiais nas ruas vai dar uma segurança mais à população não só de Paranavaí, mas de toda a região noroeste do estado. Isso é que é bacana. Parabéns mais uma vez, quero mandar um abraço especial aqui ao comandante do oitavo batalhão, o Jefferson, né? Jefferson, o nosso abraço, o nosso carinho, obrigado pela sintonia, o pessoal da comunicação também do oitavo batalhão aqui de Paranavaí, sempre participando com a gente, sempre interagindo aqui as nossas lives. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia de todos vocês aí, tá? Vamos unhar as palavras, vamos tomar aquele cafezinho, só pegar o meu telefone aqui para a gente tomar aquele cafezinho esperto junto. E você? Já levantou, já lavou o seu rosto, já está aí, ligadão aqui no primeira hora, fez seu cafezinho? Está tomando seu cafezinho? Bora tomar o cafezinho comigo, deixa eu unhar as palavras aqui. Está aí, ó, cafezinho gostoso, esperto, e é um casamento, né? Cafezinho de manhã, acordando bem informado comigo aqui no primeira hora. Tamo junto, sempre, sempre, girando aqui a região noroeste do estado com muita informação. Deixa eu mandar um abraço especial aqui também, o pessoal lá de Cianorte, a capital do vestuário. Alô, Cianorte! Um abraço especial para vocês, lembrando que nós temos novidade, viu? Temos novidade, nessa semana vamos trazer aí uma parceria com a TV Live Interativa. Nós vamos estar também transmitindo aqui o nosso programa, o Primeira Hora, todas as manhãs, ao vivo, na TV Live Interativa. Você é o nosso convidado, se você não curtiu a página, curta lá, que você vai acompanhar também o Primeira Hora, ao vivo também, pela TV Live Interativa. E nós falávamos aqui a respeito de policiais nas ruas, de mais segurança, mais efetivo nas ruas. Olha, o governador do estado, Carlos Massa Ratinho Jr., autorizou a contratação de mais policiais ontem, ontem à tarde, para todo o Paraná. Eu acho que fez certo, né? Eu acho que ele fez certo, é isso mesmo. Mais policiais nas ruas, dando mais segurança para a população. É isso aí, ó. A abertura do concurso público para preenchimento de mais de 2.400 vagas de soldados da Polícia Militar do Paraná. também vamos ter aí investigadores, delegados, papiloscopistas para a Polícia Civil e além de agentes de cadeia também, dando mais segurança para a população. É isso, né? Eu acho que é por esse lado que nós temos que ir, né? É por esse lado que nós temos que caminhar. Mais policiais nas ruas, mais efetivo. Eu acho que segurança é a prioridade também do governo, além de educação e da saúde, que são as três prioridades de qualquer governo, municipal, estadual, federal, eu acho que tem que ser a prioridade. A segurança eu acho que também entra entre as mais importantes dessa. A saúde vem em primeiro lugar, a educação e depois a segurança. Mas as três andam juntas, né? A segurança ela é importante porque se o cidadão não se sentir seguro andando pelas ruas, se o cidadão não se sentir seguro, né? Caminhando por aí, né? Saindo da sua casa, deixando a sua casa aí, é complicado, né? Complicado. Segurança, é isso aí. Parabéns ao governo do Estado por ter tido essa atitude de colocar mais efetivo nas ruas, dando mais segurança à população de Paranavaí. Aliás, eu quero aqui mandar um abraço especial ao pessoal do SAMU também que estão acompanhando aqui o nosso programa. Pessoal do SAMU, alô Bruno, um abraço, pessoal lá de Nova Londrina, pessoal do SAMU aqui também de Paranavaí, meu amigo Giuseppe, Nanini, sempre, sempre acompanhando aqui as nossas lives, nossas transmissões. Obrigado pelo carinho de vocês, viu gente? E o carinho e o apoio de vocês aqui na página do Paranavaí em destaque. Você já compartilhou o nosso Primeira Hora? Não! Então compartilha aí, passa pra todo mundo, avisa geral, que é o primeiro, gente, o primeiro telejornal totalmente regional. É isso aí, totalmente regional, frisando aqui a região noroeste do Estado, é o nosso Primeira Hora, tá bom? Então, pra mim, é sempre uma satisfação, é sempre um prazer estar aqui falando, batendo esse papo legal com você, trazendo as informações da nossa região noroeste do Estado, tá bom? Nosso carinho, nosso abraço a todos vocês. E ó, tem reclamação aí no seu bairro? Tem reclamação na sua rua? Tá precisando de algo? Manda pra gente aqui, porque aqui você é o repórter. Anota aí, 998447735 pra você participar, pra você mandar sua sugestão, pra você mandar sua pauta, nós estamos aqui pra atender você. Aqui não tem mimimi não, tá? Aqui não tem esse negócio é, neném. Não, aqui a informação é passada com responsabilidade, como ela tem que ser dita, como ela tem que ser passada a você que está aí do outro lado da tela. Onde quer que você esteja agora, tá aí no seu escritório, tá na sua casa, tá no trabalho, tá acompanhando a nossa programação, obrigado pelo carinho, viu? Tamo junto aqui no Primeira Hora, eu e você, você e eu, girando aqui até as 8 horas da manhã com muita informação aqui na nossa página do Paranavaí em destaque. Vamos seguindo, olha, a equipe da ROCAM em patrulhamento no Jardim Morumbi por volta das 17 horas da última quarta-feira realizou a abordagem em um bar ali. No momento que a polícia estava realizando a abordagem nesse bar, o indivíduo acabou correndo para os fundos do bar ali e entrou no banheiro e se trancou lá. A polícia, então, claro, desconfiou, falou, opa, tá correndo, tem algo aí, tá devendo algo. A polícia foi lá, abordou o suspeito e durante a busca pessoal, põe pra mim o que a polícia encontrou. Olha aí o que a polícia encontrou no seu bolso. Um pino plástico contendo cocaína, pesando aí 2 gramas e no interior do banheiro foi encontrado esse revólver. Esse revólver marca Taurus calibre 32 carregado com 3 munições intactas, gente. Um homem de 26 anos, após ser indagado ali, ele disse que ele estava armado porque ele possuía inimizades. O abordado recebeu o voto de prisão e foi encaminhado à oitava SDP para as providências cabíveis. Agora eu vou dizer pra você, se todo, volta pra mim, se todo mundo que tiver inimizade aqui em Paranavaí ter que andar armado, aí a cidade vai virar o quê? Vai virar um bang-bang. É tiro pra tudo quanto é lá. Meu Deus, tiro, porrada e bomba. Aqui em Paranavaí não pode, não pode. A polícia foi lá, abordou esse suspeito, correu ali, já deu indicativo pra polícia de que tinha algo errado. A polícia foi lá e encontrou esse revólver. Parabéns à ação da polícia aqui na cidade de Paranavaí. Ô gente, tem um assunto que a gente sempre debate aqui e que nunca sai de pauta é o assunto da dengue, né? Você pode estar falando aí, ah, mas mais uma vez falando sobre dengue, né? Sim, vamos falar sobre dengue sim. Enquanto a cidade de Paranavaí não se conscientizar de que a dengue, ela mata o mosquitinho, ele é perigoso, nós vamos falar e nós vamos debater. Nós debatemos isso na Rádio Cultura FM, nós vamos debater aqui. Enquanto você, cidadão, não se conscientizar, não cuidar do seu quintal, não olhar aí com bons olhos para suas caixas d'águas, né? Deixar a água acumulada, isso é prejudicial para Paranavaí. E olha, apesar do último levantamento Lira, que é o índice rápido aí do Aedes, ter sido menor deste ano, a preocupação com o ritmo acelerado de proliferação das larvas do mosquito continua. O índice, que era de 3,2, o índice de médio risco em janeiro, agora, aqui em Paranavaí, atenção, agora, aqui em Paranavaí, é de 1,6, de médio risco, em julho, caiu para 1,0, nível de médio risco também, mas eu vou dizer para você, tudo isso aí, esse índice baixo, enfim, não tira a responsabilidade de você que está me assistindo agora cuidar do seu quintal, né? Não tira a responsabilidade de você que está assistindo agora denunciar, se você ver algum foco aí do mosquito, de repente, o seu vizinho aí tem um quintal que não cuida, e eu quero falar principalmente para você acumulador, né? Tem muitos acumuladores, né? Pessoal que junta, vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai colocando no fundo do quintal, quando vê, está lotado aí, não pode, a prefeitura vai multar e vai trabalhar para multar de verdade, dar uma multa salgada para você pagar, porque nós estamos passando por um momento complicado em toda a região noroeste do estado, aqui na região, nós temos aí umas 3, 4, 5 cidades aí que estão em epidemia, e Paranavaí também estava, agora deu uma baixada, O índice está aí, os números do Lira deu o índice de médio risco, mas continua, tá? Continua o cuidado, você que tem em sua casa, cuide, para que você não possa ser acometido com essa doença, e não é só dengue, é chikungunya, zika, é várias outras coisas que vem acometido nesse mosquitinho, então nós temos que cuidar sim, população de Paranavaí tem que acordar para isso, tem bairros aqui em Paranavaí que o índice foi zero, ou em outros anos, toda cidade estava em epidemia, índice grande, agora tem bairros em Paranavaí que o índice está zero, por exemplo, acho que ali na Vila Operária, o índice está muito pequeno, enfim, parabéns aos moradores que se conscientizaram, e que vocês, moradores de outros bairros aqui de Paranavaí, devem em consideração isso também, tem que cuidar, tem que cuidar do seu quintal, para não deixar água parada, acumular lixo, essas coisas a mais aí, tudo isso é propício para que o mosquito se desenvolva aí, e nesse tempo meio esquisito, chove, faz sol, chove, faz sol, chove, faz sol, é o tempo ideal para que o mosquito se prolifere, então você de Paranavaí e toda a região, cuide para que nós não possamos voltar a ser uma cidade grande em epidemia aqui na região noroeste do estado. E olha, por falar em dengue, já que a gente está falando dessa questão de saúde, será realizado no dia 9 de novembro, mais uma edição do Rali do Lixo no Rio Paraná, que é organizado pelo Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, da Regional de Paranavaí, em barcos voluntários, vão recolher toneladas de lixos descartadas irregularmente no Rio Paraná. A saída será às 8 horas da rampa da Estação Ecológica Caiuá, que fica ali no Rio Paranapanema, em Diamante do Norte, a entrada será ali pelo Colégio Agrícola, seguindo até o Rio Paraná, com a parada para descarregamento do lixo coletado e o almoço no Porto de Maringá, em Marilina. O encerramento será por volta das 18 horas em Porto Rico. Aliás, mandar um abraço especial aqui a todos os moradores de Porto Rico que nos assistem. Esse dia nós recebemos mensagem do pessoal de Porto Rico. Ó, tô aqui assistindo vocês aqui, parabéns pelo trabalho, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado sempre pela audiência e o pessoal que nos assistem lá em Porto Rico. Gente, parabéns também pela atitude, viu? Esse rali, rali do lixo aí que é organizar todos os anos ali no Rio Paraná. Quero mandar um abraço especial aqui a toda a equipe do IAP, pessoal que trabalha bastante também aqui na região noroeste e lembrando que o evento ele é aberto para toda a comunidade e o objetivo deste evento aí é desenvolver a consciência ecológica por meio da educação ambiental, ações para a conservação dos recursos naturais existentes para os moradores, os turistas, os pescadores, enfim, você já foi ali em Porto Rico? Você já foi? Você já deve ter ido, né, Marquinhos? Em Porto Rico ali, você já foi, né? Você viu que beleza aqui é Porto Rico? Nós temos que cuidar, nós temos um trufo muito grande nas mãos aqui na região noroeste, nós não temos praia aqui, né? Nós não temos algo que chame a atenção, o que chama a atenção são as prainhas de água doce aqui na região e por isso que nós temos que cuidar, principalmente você morador aí de Porto Rico, né? Você sabe que essa cidade de Porto Rico é uma cidade turística, o pessoal muitas vezes sai lá do estado de São Paulo, sai lá de outros estados, vem visitar a região noroeste do estado, ah, eu quero ir pra Porto Rico, né? Eu quero conhecer Porto Rico que disseram que é lindo e realmente é maravilhoso, eu já fui lá, eu estive lá, enfim, as prainhas, é sensacional, é sensacional, só a natureza explica a beleza que é Porto Rico, então esse rali aí, o rali do lixo, ali no rio Paraná, vem pra dar uma conscientização a mais pra você que visita, principalmente pra você turista, né? Você turista que visita aqui as barrancas dos rios aqui na região noroeste, né? Você também tem que se conscientizar, tem que cuidar, principalmente você morador, então eu quero fazer um apelo a você morador de Porto Rico, geralmente Porto Rico tem muita festa, né produção? Tem muita festa, o pessoal gosta de ir lá e quando termina as festas, ah, o pessoal sofre pra fazer a limpeza, né? Então assim, é a conscientização, não vamos jogar lixo no rio, isso pode, né? Essa beleza natural que tem aí não é pra mim, não é pra você, são pros nossos filhos, são pras gerações futuras e é por isso que nós temos que cuidar realmente, cuidar pra que isso aí possa se prolongar por anos e anos e anos, um longo tempo aí, né? Deixa eu aproveitar aqui produção, antes da gente encerrar, antes da gente ir embora, mandar um abraço especial ao Yuri, lá da Rehabilitar Clinic Fitness, alô Yuri, um abraço especial, meu querido, Yuri e toda essa equipe maravilhosa lá da Rehabilitar, você que quer ficar fortão assim como eu, tá rindo o quê? Tá rindo o quê, ó aqui ó, pega esse muco aqui, pega aqui, dá um foco aqui, ah, não dá? É que você quer fazer uma ideia? Ó, ah, o cara é forte demais, é brincadeira, sou quase um aluxuacinado, abraço Yuri, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, pessoal todos os dias assistindo a gente, acompanhando a gente aqui no Primeira Hora, tá bom? Vambora então, vambora, põe meu galinho pra cantar aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você que tá indo trabalhar agora, bom dia pra você que tá vindo do trabalho agora, tá acompanhando a nossa programação, obrigado pelo carinho, eu desejo que você tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde de quinta-feira, curta bastante, aproveite, e amanhã, sexta-feira, estamos de volta aqui trazendo muita informação pra você girando aqui toda a região noroeste do estado, manda um abraço especial também, toda a equipe da TV Live Interativa, gente, a partir de hoje, nós estamos na TV Live Interativa também, tá bom? Vamos estar lá, transmitindo aqui o nosso programa, levando as informações da região noroeste do estado, pra toda essa região, cada vez indo mais longe, obrigado, obrigado pela confiança, viu Duda? Nosso carinho, nosso abraço também, a toda essa equipe maravilhosa da TV Live Interativa, vou indo, tchau, beijo, um abraço, a gente se fala, a gente se vê, amanhã, sextou, bebê, tamo junto, põe uma música pra mim aí, vamos encerrar com o que? Vamos encerrar com um forrozão? Que coisa boa, quinta-feira, tamo junto, um abraço, a gente se fala, a gente se vê, até mais, valeu! Não deixo não, larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não, não deixo não,